Ela passa tipo wow, meu hack é nesse bowl Se ela chama eu vou que vou, diminuindo o meu som Nunca que eu clico no pause buscando o start da vida na terra Independente de defeito que cause, largando as minhas frases sem ponto que se é Lavando as minhas fases que quase dá merda, latindo por causa do contexto de guerra Sirene, buzina, calçada de pedra, não treme menina, firmeza com esferra Me filma, me corta, dirige essa cena, se inclina, não finge, já gera problema Na rima, canina com a minha disciplina, machuco na quina, quem mata o poema As luzes nos pós estão fracas demais, mal enxergo um palmo à minha frente A noite o silêncio é a sensação de paz, me sinto meio mal, se torna evidente Vou, vou, vou Por que você, mamãe? Saí deamento, não conseguem Um teus olhos IPSN's olhando pra tua janela Olhando pra tua janela Envijo a minha queda Marcela, me acusa a novela Marcela, não sei o que tá em ti Às vezes eu não sei o que tá em mim Às vezes eu não sei o que tá em mim Não sei o que tá em ti Minha menina no racampai contigo Toda a vida se direte e me desateando O que será que é no certo a dormir? O que é desde o mercado que vence? Tchau, tchau! Tchau, tchau.